Ross Coulthard é um jornalista investigativo britânico que reside na Austrália e participou do programa 16 Minutes no Canal 9 da Austrália. Ross já fez várias declarações relacionadas à ufologia e mais recentemente participou do podcast Dead UFO, onde declarou que os militares americanos roubaram uma nave alienígena dos mexicanos. Segundo Ross, uma de suas fontes, chamada apenas pelo apelido de Spaceman, disse que conversou com Edgar Mitchell certa vez e então Edgar lhe confidenciou que os Estados Unidos haviam encontrado uma nave alienígena totalmente funcional, sem nenhum dano, simplesmente pousada e com a porta aberta em solo mexicano. Então os americanos simplesmente invadiram o território mexicano e pegaram para si essa nave alienígena, rendendo os militares mexicanos com armas. Para quem não sabe, Edgar Mitchell foi um astronauta, engenheiro e piloto norte-americano que esteve na tripulação da Apolo 14 em 1971 e foi o sexto homem a pisar na lua, mas infelizmente faleceu em 2016 aos 86 anos. Neste relato, caso ele seja real, o que mais impressiona é o fato do governo mexicano ter uma nave alienígena inteira e funcionando. Isso porque, na maioria dos incidentes, os militares recuperam naves destruídas ou parcialmente danificadas após terem caído em solo. Ross não detalha como os americanos teriam avistado essa nave pousada, mas provavelmente foi através de aeronaves e satélites espiões. Este caso também lembrou outro ocorrido no México, onde militares americanos também teriam invadido o território mexicano para roubar uma nave alienígena, mas naquela oportunidade o objeto estava parcialmente danificado. Eram restos da queda de um OVNI. Se você quiser saber mais sobre este caso ufológico, o link estará na descrição do vídeo. Este caso que citei mostra que no campo das questões ufológicas, os americanos não têm nenhum tipo de diplomacia com os mexicanos. E independentemente destes relatos serem reais ou não, eles são possíveis, já que esse tipo de postura dos americanos é algo que já é esperado, pois os Estados Unidos já invadiram países com força militar por motivos próprios muitas outras vezes no passado. Outra questão intrigante é como os militares mexicanos teriam conseguido uma nave alienígena inteira. Será que os próprios seres presentearam os mexicanos? E aí, neste caso, poderia até inclusive haver um acordo entre o país e os seres? Ou será que os mexicanos tiveram a sorte de encontrar uma nave pousada e foram capazes de render os alienígenas para tomarem a nave para si? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vir membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.